Olá, bom dia! Domingo, 10 de julho de 2022, dando continuidade ao projeto de leitura bíblica diária de Josué, no capítulo 24, versículos 19 a 28, que diz o seguinte Josué disse ao povo Vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus Santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês Se abandonarem a Deus o Senhor e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês O povo respondeu Que isso não aconteça O que nós queremos é servir a Deus o Senhor Então Josué disse Vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor Sim, somos testemunhas Responderam eles E Josué continuou Então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês E prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel O povo disse a Josué Serviremos o Senhor nosso Deus E obedeceremos aos seus mandamentos E assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém, lhes deu leis e regulamentos Josué os escreveu no livro da lei de Deus Em seguida Em seguida, pegou uma grande pedra e colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus o Senhor Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado E também será testemunha contra vocês E também será testemunha contra vocês para evitar que abandonem ao seu Deus Então Josué mandou o povo embora Cada um para a sua propriedade Até aqui a leitura bíblica Então para esse domingo, 10 de julho de 2022 Um forte abraço e até a próxima oportunidade